Começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior para os meninos do Tricolor e também para os meninos do Cruzeiro do Distrito Federal Abertura na esquerda para o Toró Tentou o passe na direção ali do Igor Fechou bem a marcação Parte na bola lá do lado esquerdo o Ramon Chega de trás aí o Carlos Alberto bate por cobertura Golaço! Um chutão do David para frente saiu um passe para o Ramon Ele ajeita O Carlos Alberto de dentro do pé fazendo a curva metendo a bola na gaveta no ângulo superior esquerdo no goleiro do Júnior Balançou para cima na marcação recuou a jogada no Lisieiro Tem habilidade balança para cá para lá tira dois a jogada grande toque para o Igor Pintou o empate cortou para dentro batendo o gol Gol! É de Igor! É do São Paulo que empata! Jogada do Toró Igor agora fez o cinto Fazendo gestos E aí o Xande bate o escanteio para o Cruzeiro Bola na segunda trave Subiu bastante ali o David para tentar o toque Vamos ver esse lançamento aqui Bola para o Toró Domina bem Já invade a grande área, toca no meio Está aí o Igor Ajeitou no Gabriel Novaes Bateu de bico Foi travado Chega firme Depois o Gabriel demorou demais na hora de ajeitar Ele tinha que bater com a direita e já ajeitar com a direita e já sair batendo com a esquerda Cruzamento do Antony Gabriel Novaes Dali o capitão Xande Jogou lá para dentro da área A defesa fechou demais O toque de cabeça do David São Paulo volta com o Gabriel Novaes Puxa para o pé direito Já passou a frente e já recebeu o adiantado ali o Luan Olhou para a área, fez o cruzamento A bola sobra Gabriel Novaes tentou uma letra pela toca no Rodrigo O Gabriel Novaes tenta a letra E aí o David Protejo Recuo Não O Cássio Jogada com o Caio Antony Canhotinho habilidoso Faz rapisca ali Costura Luan tenta o domínio Briga pela bola Disputa o lance Como agora o Lisieiro Tocou boa bola para o Gabriel Novaes Cortou para o pé direito Arrumou para quem vem de trás É o Luan na entrada na área Escorou para o Antony Passou o Caio Cruzamento O Lisieiro De cabeça o Igor Sobra fica para o Antony Caio encostou para fazer a jogada Antony faz a jogada individual Tá aí o que o Sérgio falou Arrumou para o Luan Bateu para o gol Sobra cruzamento do Lisieiro Aí o lance do Luan Gol De novo Cruzamento do Lisieiro A bola bate no Gabriel Novaes O Luan vem acompanhando Tá aí o Igor Passou lá para receber Mais uma jogada do volante De novo o Luan Bateu para o gol O Avatar fez a defesa Rodrigo Gabriel Novaes Vem cruzamento Bala fechada para o Novaes Ele desvia de cabeça Caio Cruzamento Bola alta Passou pelo Avatar O Toró fez o terceiro Gol Infelicidade Falha do menino O Avatar Legal O Avatar Erra o tempo de bola